A Mesopotâmia é considerado o lar das primeiras grandes civilizações, como os sumérios, que formaram reinos bem organizados já no início da Idade do Bronze. Mas é claro que os seres humanos não se limitavam a viver apenas na Mesopotâmia. E desde que surgiram na África, se espalharam por boa parte do globo terrestre, a maioria vivendo como nômades ou em pequenas aldeias. Algumas tribos migraram para o norte da África, há cerca de 5.500 anos antes de Cristo, onde criaram aldeias e se espalharam ao longo do Vale do Nilo, mais precisamente em duas regiões, que chamamos hoje de Alto Egito e Baixo Egito. A principal razão de escolherem essa região foi sem dúvida pela existência do famoso Rio Nilo, que além de ser o rio mais extenso do mundo, também foi responsável pelo desenvolvimento da cultura egípcia. Os antigos egípcios chamavam o Rio Nilo pelo nome de Iteru, que significa Grande Rio, e o consideravam um presente dos deuses para todos os seres vivos. Todos os anos, o Rio Nilo tem períodos de cheia, que acabam por irrigar o solo ao seu redor, deixando sedimentos que tornam a terra escura e fértil, possibilitando a agricultura e a criação de animais. Um dos nomes que os egípcios usavam para se referir às suas terras era Kemet, que pode ser traduzido como Terra Negra, evidenciando a importância da fertilidade no solo. A região de maior destaque foi o que hoje chamamos de o Delta do Rio Nilo, onde o rio se divide em diferentes braços e deságua no mar Mediterrâneo, e foi onde se concentraram o maior número de assentamentos humanos. Assim como aconteceu com os povos da Mesopotâmia, o domínio da agricultura foi o principal estímulo para impulsionar o comércio e o desenvolvimento cultural dos primeiros egípcios. Com o passar do tempo, os povoados se tornaram cidades independentes, e logo começaram a surgir os primeiros governantes, que se proclamavam como reis soberanos de seus territórios. Em 3.100 a.C., um rei do Alto Egito iniciou uma campanha militar contra as outras cidades. A identidade deste rei é foco de algumas divergências entre historiadores. Registros arqueológicos apontam a existência de um rei semileindário, que de acordo com as crenças da época, seria descendente do deus Horus. Esse misterioso rei teria sido chamado pelo nome de Narmé, ou Menés, com fortes indícios de que Narmé seria o nome correto a ser usado. Estudos mais profundos indicam que a palavra Menés seria referente a um título honorário, que significa aquele que preserva. Narmé obteve sucesso em sua campanha militar e unificou os povos do Baixo e Alto Egito sob seu comando, tornando-se assim o primeiro faraó do Egito. Narmé deu início às primeiras dinastias do Egito, tendo-se seguido 30 dinastias ao longo dos séculos. A cidade de Menés foi fundada por Narmé, e por muito tempo foi a capital do Antigo Egito, devido à sua localização geográfica, que oferecia um ponto de controle estratégico sobre todo o território egípcio. A cidade possuía um porto que ficava às margens do rio Nilo, onde foram construídas fábricas e oficinas, que faziam desde jarros de cerâmica, roupas e tinturas, que eram transportadas para as cidades vizinhas através de barcas que percorriam o rio. Já no início de sua história, os egípcios já enfrentavam conflitos com povos vizinhos, como algumas tribos núbias e tribos líbias, que não aceitavam o controle que os egípcios exerciam na maior parte dos territórios vérteis. Essas tribos constantemente se rebelavam contra os egípcios, e atacavam aldeias e cidades menores, provocando combates violentos e dificultando a distribuição de mercadorias pela região. É possível que o faraó Narmé tenha se casado com Neytotep, uma princesa do norte da África. O casamento teria objetivos políticos para apaziguar a disputa no território egípcio. Neytotep foi a primeira rainha do Egito, e talvez tenha sido a primeira faraó-mulher após a morte de Narmé, o que faria dela a primeira mulher da história a governar uma dinastia. O nome de Neytotep foi encontrado em vários locais, como paredes de tumbas e objetos sagrados, evidenciando sua importância como cofundadora da primeira dinastia. E é definitivamente a mais antiga rainha do Antigo Egito, cujo nome é conhecido. Durante a grandiosa história dos antigos egípcios, os faraós exerceram um papel mais importante do que o de figuras tradicionais de reis e imperadores, pois eles eram realmente vistos como seres sagrados, verdadeiros deuses na terra. De acordo com as crenças da época, os faraós teriam uma herança de sangue divino, sendo descendentes diretos de Horus. E por essa razão, apenas aqueles que compartilhavam da mesma linhagem possuíam direito ao trono. Isso explica por que algumas mulheres assumiram o comando ao longo da história egípcia, enquanto outros povos contemporâneos da época, apenas homens tinham o direito de governar. Os egípcios tinham preferência por uma mulher que tivesse sangue divino a um homem que não o tivesse. Os faraós não ocupavam somente o cargo de mais alto governante, mas também eram comandantes supremos do exército, os primeiros magistrados e os sacerdotes de mais alto nível, já que eram a figura mais próxima dos deuses entre os humanos. O herdeiro do trono real era preparado desde a infância para ocupar o seu cargo. Ele deveria aprender sobre táticas militares, a história dos reinados, a história das conquistas militares, além de aprender a ler e escrever e memorizar os ritos religiosos. Apesar de toda a autoridade que os faraós dispunham, era raro permanecer em muito tempo no poder, e seu reinado era muitas vezes interrompido por invasores ou golpes de estado. Com o objetivo de prolongar o reinado dos faraós, todos os anos eram realizados festivais ritualísticos, chamados de Festa de Opet, que tinha como objetivo trazer o rejuvenescimento para o faraó e seu vínculo com os deuses. Quando um faraó conseguia permanecer por cerca de 30 anos no comando, era realizada uma grande festa para exaltar seu reinado. E no final de sua vida, ele era honrado com festas, cânticos e rituais de passagem para o outro mundo. Por volta do ano 2680 a.C., teve início a fase conhecida como o Império Antigo, também chamada de a Era das Pirâmides. Neste período, o Egito já havia se consolidado como um império, e mantinha relações de comércios com os povos libaneses, palestinos e os reinos da Mesopotâmia, tornando o Egito uma terra de grandes riquezas. Durante o Império Antigo, se destacaram grandes avanços artísticos e arquitetônicos, onde as pinturas que adornavam os templos e palácios eram feitas com uma grande perícia, sendo devidamente calculadas as proporções dos desenhos. A tintura usada vinha do extrato de plantas e minerais, e até mesmo eram usados insetos e sangue de animais para conseguir cores mais vívidas. Como resultado, muitas pinturas mantiveram suas cores esplendor até os dias de hoje. As pinturas podiam representar, desde o cotidiano do dia a dia, até grandes acontecimentos, como colheitas fartas, coroamentos de faraós ou desastres naturais. As grandes vitórias militares também eram celebradas nessas pinturas. Os deuses e rituais sagrados recebiam destaque especial nas representações artísticas, e até mesmo muitas das histórias mais famosas do panteão egípcio foram contadas através de pinturas e entalhes feitos nas paredes dos palácios e túmulos. No campo econômico, toda a produção era contabilizada e registrada, permitindo um direcionamento mais preciso dos recursos. Oficiais, a serviço do governo, faziam uma coleta de impostos, recrutavam camponeses para trabalhar em lavouros ou construções, e comandavam o sistema jurídico, liderando patrulhas de soldados e julgando crimes. Durante o Império Antigo, também foram feitos avanços na área militar, com os soldados já dispondo de couraças feitas de lã ou couro, escudos feitos em couro e madeira, além da icônica copesh, uma espada curva que é datada deste período. Por volta do ano 2200 a.C., houve um grande período de secas no Egito, que se arrastou por 140 anos, gerando fome na população e um declínio do poder econômico e social. Uma onda de instabilidade tomou conta do Egito, e o governo do faraó perdeu o controle de seus territórios, com algumas províncias mais distantes da capital se rebelando e declarando independência. Com isso, os líderes das províncias rebeldes deixaram de pagar tributos ao governo central e enriqueceram seus próprios cofres. Eles emergiram como uma espécie de líderes mafiosos, já que eles contratavam criminosos e desertores para sua proteção. Por fim, dois grupos se destacaram, um comandando o Baixo Egito através da cidade de Heracleópolis, e o outro comandando o Alto Egito a partir da cidade de Tebas. Em 2055 a.C., as forças de Tebas, comandadas por Mentuotep II, derrotaram os governantes de Heracleópolis, unificando novamente o Egito e dando início ao período chamado de Império Médio. As areias do Egito guardam segredos e histórias que inspiram nossa imaginação e aguçam o nosso desejo de desvendar o passado de uma das maiores civilizações que já existiu. Depois de enfrentar tempos difíceis no final do período conhecido como Império Antigo, os egípcios conseguiram recuperar seus antigos territórios e rotas de comércio. E uma nova era de prosperidade teve início. Essa nova fase da história egípcia é chamada de Império Médio e durou entre os anos 2050 a.C. a 1710 a.C. Após restabelecer o controle militar no Egito, era necessário recuperar a economia e novos sistemas de irrigação foram construídos, além de novos monumentos para os deuses. O faraó Mentuotep II iniciou uma campanha militar com o intuito de conquistar a Núbia, já que era uma região rica em veios de ouro e joias preciosas, algo que seria muito lucrativo para os debilitados cofres egípcios. A luta contra os núbios durou muitos anos e apesar de sua insistência, os egípcios não conseguiram subjugar totalmente seus adversários. Um fato que comprova a grande capacidade militar das tribos africanas. Mentuotep II morreu após reinar por 51 anos. Ele foi sepultado juntamente com suas seis esposas em um complexo funerário que fica em Deir el-Bahari. Tendo o Egito recuperado seu poder financeiro e sem ter grandes ameaças externas, o império entrou em um período considerado erudito. Durante o Império Médio se destacou o conceito de vida no além e a morte que já era vista como um rito de passagem passou a ganhar ainda mais atenção no cotidiano dos egípcios. Outro destaque foi que os governantes retomaram o costume de erguer pirâmides para servirem de túmulos, ordenando a construção de monumentos cada vez maiores. A construção de pirâmides gigantescas se iniciou durante o Império Antigo sendo a primeira a Pirâmide de José que foi construída por volta de 2630 a.C. e fica ao nordeste da cidade de Memphis. A Pirâmide de José e seu complexo de túmulos são consideradas as estruturas monumentais mais antigas do mundo e foram projetadas pelo arquiteto Inhuntep. Durante sua vida Inhuntep foi provavelmente um dos homens mais importantes do Egito sendo detentor de conhecimentos em diversas áreas como medicina, arquitetura, religião e carpintaria. Inhuntep faz parte de um pequeno grupo de plebeus que conquistaram o status de divindade no Egito Antigo já que tal honraria era reservada aos membros mais importantes da nobreza. A existência histórica de Inhuntep é comprovada através de duas inscrições contemporâneas feitas na base ou pedestal de uma das estátuas de José. Inhuntep foi uma figura tão importante que mesmo após sua morte ele continuou a ser reverenciado com a localização de sua sepultura tendo sido escolhida com absoluta cautela e permanece escondida até os dias de hoje. Até hoje foram encontradas e contabilizadas 123 pirâmides no Egito algumas já praticamente em ruínas a decisão de se construir túmulos no formato de pirâmide se deve ao fato de essa ser a maneira mais segura de se erguer um gigantesco monumento já que sua base larga garante a estabilidade da estrutura mesmo assim algumas pirâmides desmoronaram ainda na antiguidade devido a irregularidades no seu formato ou na escolha errada do terreno quando isso acontecia o construtor era responsabilizado e executado ainda existe o caso da famosa pirâmide curvada que se manteve de pé até os dias de hoje apesar de ficar evidente que seu formato foi sofrendo alterações durante a construção a construção das pirâmides era realizada com muito esforço físico e uma logística bem avançada as grandes pedras de granito pesam aproximadamente duas toneladas e meia e frequentemente eram retiradas de pedreiras que ficavam até 800 km de distância do local da construção depois eram colocadas em balsas e trazidas ao longo do rio Nilo depois de serem descarregadas as pedras eram trazidas com cordas e trenós até o local da construção lá eram cortadas e lixadas até assumirem o formato necessário sendo só então arrastadas através de rampas até o local onde ficariam não se sabe ao certo quantos trabalhadores participaram das construções acredita-se que cerca de 30 mil homens se esforçaram para erguer estes grandes monumentos a maioria era composta de homens livres que recebiam um salário e isenção de impostos pelo trabalho muitos escravos também foram usados sendo delegado a eles as tarefas mais árduas e cansativas as pirâmides eram erguidas a mando dos faraós para serem seus túmulos e para demonstrar seu poder e autoridade elas também tinham um caráter simbólico para os egípcios que acreditavam que a terra originou-se de um monumento primordial que tinha um formato piramidal as pirâmides mais famosas do Egito são as pirâmides de Gizé localizadas na necrópole de Gizé próximas à cidade do Cairo a necrópole possui três pirâmides a mais alta é a pirâmide de Kelps a média é a pirâmide de Kéfren e a menor é a pirâmide de Miquerinos ainda existem alguns monumentos menores próximos às pirâmides que são chamados de pirâmides das rainhas a grande esfinge também faz parte da necrópole no seu auge as pirâmides eram finalizadas com uma cobertura de calcário branco polido que refletia a luz do sol à distância e no seu topo existia uma finalização com pedras adornadas de escritas hieroglíficas é até mesmo possível que o topo de algumas pirâmides fosse revestido de ouro sem dúvida era uma visão de tirar o fôlego a pirâmide de Kelps tinha impressionantes 146 metros de altura mas hoje possui 138 metros sendo a mais antiga das sete maravilhas do mundo antigo e a única que ainda existe quase todas as pirâmides foram saqueadas tanto por dentro quanto por fora com a cobertura de calcário e as pedras de granito sendo retiradas para serem utilizadas em outras construções ao longo dos séculos a razão de tamanha dedicação em construir monumentos funerários gigantescos está ligada à religião dos antigos egípcios que influenciava fortemente a visão que aquele povo tinha sobre a vida e a morte os egípcios não deixaram fontes escritas que explicassem com clareza suas crenças por conta disso historiadores modernos usam como fonte de estudos as pinturas e esculturas deixadas em templos pirâmides de túmulos outra fonte de pesquisa são três coletâneas de textos hieroglíficos que datam de diferentes períodos esses textos são chamados de os livros das pirâmides o livro dos sarcófagos e o livro dos mortos os antigos egípcios acreditavam que os detentores de sangue divino poderiam ressuscitar após algumas centenas de anos e assim retomar seu lugar de direito como governantes da terra esse conceito de morte e renascimento explica a motivação dos faraós para criar ambientes onde eles pudessem preservar seus corpos e retornar à vida a prática da mumificação tinha como objetivo preservar o corpo para o qual o soberano iria retornar também eram levados para o túmulo os pertences pessoais do faraó como objetos preciosos roupas e joias durante o império antigo também eram sacrificados seus criados pessoais animais e sacerdotes em muitos casos suas esposas e concubinas também eram sepultadas juntas com o faraó essa prática contudo perdeu força durante o império médio os sarcófagos também tinham uma importância vital para a reencarnação do faraó o rosto do faraó era entalhado no sarcófago com a maior precisão possível para que quando o espírito retornasse ao corpo ele pudesse se lembrar de como era a sua aparência em vida nos dias atuais as práticas muçulmanas são consideradas a religião oficial do egito com a maior parte da população seguindo os preceitos do islã sunnita ainda assim existem grupos neopagãos que seguem as religiões dos deuses antigos essa prática é chamada de quimetismo o último faraó que governou o egito durante o império médio foi amenemes terceiro durante seu reinado ele permitiu que as tribos de origem semítica da ásia se estabelecessem no delta do rio nilo essas tribos buscavam refúgio da crescente ameaça do império assírio esses povos eram chamados de ixos que pode ser traduzido como reis pastores em 1650 antes de cristo cheias descontroladas do rio nilo destruíram parte das plantações egípcias afetando economia e fragilizando novamente o império os ixos se aproveitaram deste momento de instabilidade e tomaram controle de algumas cidades construídas no delta do rio nilo os ixos estabeleceram sua própria dinastia e elegeram um faraó seguindo o modelo egípcio de governo os governantes egípcios tiveram que recuar para a cidade de Tebas onde ficariam presos entre os reinos ixos do norte e os reinos cuxitas do sul essa fase da história egípcia ficou conhecida como o segundo período intermediário apesar de serem invasores os ixos exerceram uma influência positiva sobre a cultura egípcia trazendo cavalos de boa qualidade modelos mais avançados de carruagens de guerra e novas técnicas de tecelagem durante 30 anos os egípcios lutaram contra os ixos até que o faraó egípcio Amósis obteve uma série de vitórias militares erradicando o poder dos ixos no Egito essa nova retomada do poder para os egípcios deu início ao período chamado de Império Novo durante o período conhecido como Império Novo ficou evidente para os faraós que suas forças militares não estavam à altura das ameaças estrangeiras como solução para isso os egípcios passaram a contratar tropas de mercenários Danube e Líbia e como recompensa por seus serviços eram oferecidas terras para as tropas mercenárias que traziam suas famílias para viver e trabalhar nas terras do faraó prisioneiros também eram utilizados no exército geralmente eram colocados nas linhas de frente da batalha durante este período também foram desenvolvidas melhores táticas de combate onde tropas autônomas de até 6 mil homens eram comandadas por oficiais bem treinados os soldados membros das famílias mais humildes recebiam um salário por seu tempo de alistamento mas praticamente não tinham chance de subir na carreira militar com esses direitos ficando reservado aos filhos das famílias mais nobres foi também durante o império novo que os egípcios começaram a desenvolver sua força marítima os egípcios já possuíam barcos bem elaborados e manobráveis mas que não eram fortes o bastante para carregar muitos soldados e equipamentos o que levou a criação de belíssimas galés de guerra com design esguio e ameaçador os faraós do império novo estabeleceram um período de prosperidade sem precedentes ao assegurar as fronteiras e reforçar os laços diplomáticos com seus vizinhos campanhas militares lideradas pelo faraó Tutemés I levaram à conquista de novas terras garantindo o domínio das terras onde hoje ficam Israel Síria e Líbano Tutemés I ainda mandou erguer novas construções em diversas cidades e elaborou novas obras de arte entre elas está uma estela onde foi registrado suas façanhas como governante seus sucessores mantiveram controle combatendo rebeliões nas terras conquistadas e seu neto Tutemés III foi considerado um dos faraós mais importantes do antigo Egito Tutemés III exerceu uma grande atividade militar realizando mais de 17 campanhas e manteve o impulso construtor que seu avô tinha iniciado durante o reinado de Tutemés III houve uma revolta em Canaã os cananitas foram liderados pelo rei da cidade de Kadesh e reuniram tropas para tentar expulsar os egípcios de suas fronteiras essa disputa levou a famosa batalha de Megido que teve grande importância arqueológica já que foi a primeira batalha a ser registrada e detalhada por escrito na história os egípcios descreveram os detalhes da batalha nas muralhas do templo de Amonhá que hoje pertence à cidade de Luxor onde ficava a antiga Tebas Tutemés III reuniu seu exército e confrontou os rebeldes em uma planície e sua vitória forçou os cananitas a recuarem para dentro da cidade de Megido a batalha terminou após a cidade de Megido ter sido sitiada durante sete meses o que levou a rendição da cidade foi também durante a batalha de Megido que foi registrado pela primeira vez o uso do arco composto uma versão bem mais eficaz do arco que era usado até então a vitória foi muito lucrativa para os egípcios que de acordo com os relatos apreenderam 894 carruagens de guerra sendo duas delas cobertas em ouro e 2 mil cavalos depois dessa vitória e a subsequente a aquisição de territórios o Egido chegou ao seu auge seu domínio territorial se estendia desde o rio Eufrates na Síria até a cidade de Napata dentro do território Cuxita Tutemés III ainda atacou o reino de Mitame que pertencia aos Urritas onde venceu novamente e conquistou para o Egito novas terras e um contingente de soldados que foram capturados acredita-se que Tutemés III tenha visitado a cidade grega de Creta sendo o primeiro faraó do Alto Egito a cruzar o mar e visitar uma nação estrangeira mas nem tudo correu bem para os egípcios durante o Império Novo e houve um período turbulento quando um novo faraó assumiu o trono o faraó Akhenaton foi uma das figuras mais controversas da história egípcia e sua vida é repleta de mistérios e interrogações Akhenaton desejava extinguir o culto às divindades tradicionais do Egito e corajosamente desafiou mais de 1500 anos de tradições religiosas ao adotar um só Deus decretando que o Deus Atom seria o único criador de todas as coisas e seres vivos mas Akhenaton era um tanto negligente no que diz respeito a relações diplomáticas e militares fazendo com que os reinos vizinhos cortassem relações com o Egito e alguns se tornassem ameaças novamente posteriormente os antigos egípcios se referiam a Akhenaton como o faraó louco e ele constantemente declarava seu fervor religioso ao dizer Atom vivo não há outro exceto ele naturalmente esse comportamento enfureceu muitos sacerdotes e cidadãos causando tumulto e violência em alguns lugares do reino a esposa principal de Akhenaton foi a rainha Nefertiti que ficou mundialmente conhecida graças ao seu busto encontrado em 1912 por arqueólogos alemães especula-se que Nefertiti tenha sido uma mulher muito bela tanto que sua escultura nunca foi totalmente terminada faltando a pintura de um dos olhos acredita-se que a obra não foi totalmente terminada porque os artistas temiam provocar a ira e o ciúme das deusas egípcias após a morte de Akhenaton Nefertiti desaparece dos registros históricos tornando seu destino incerto Akhenaton reinou por cerca de 17 anos e este tempo foi suficiente para o Egito perder muito de sua influência e domínio não se sabe ao certo como foi a morte de Akhenaton mas existem suspeitas de que ele foi assassinado amando de sacerdotes e adoradores dos deuses antigos Akhenaton teve muitos filhos e filhas mas um deles teria um destaque especial na história egípcia seu filho foi o famoso Tutankhamon após a morte de Akhenaton o Egito passou por um período de incertezas seu filho era ainda muito jovem para subir ao trono e suas filhas não poderiam assumir o poder já que havia um herdeiro masculino vivo foi então que uma figura enigmática ficou de um comando seu nome era Semenkare existem discussões sobre Semenkare ser na verdade Nefertiti que teria assumido o trono e mudado seu nome outra possibilidade é que Semenkare seja na verdade genro de Akhenaton e teve direito ao trono se casando com uma das filhas do antigo faraó então entra em cena um nobre chamado Aie e um general chamado Roremebi ambos serviram Akhenaton e Nefertiti sendo provável que Aie era o pai de Nefertiti Aie desejava o trono e mandou assassinar os membros da família real que haviam restado o jovem Tutankhamon e sua ame e irmã Anke Zenamon foram resgatados e levados para a cidade de Tebas Tutankhamon foi coroado faraó com apenas nove anos de idade e para fortalecer o direito ao trono de sua dinastia se casou com sua meia-irmã que tinha apenas onze anos devido 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 pouca idade de Tutankhamon Aie passou a governar o Egito com o cargo de vizir algo como regente do trono e seu governo era apoiado pelo general Roremebi com o passar dos anos Tutankhamon passou a ter uma voz mais ativa e a exercer mais autoridade ordenando a construção de templos para os deuses antigos do Egito e assim restaurar o culto às diferentes divindades foi então que em 1324 antes de Cristo Tutankhamon faleceu com apenas 19 anos de idade o motivo de sua morte é fruto de muita especulação que vão desde doenças a envenenamento e assassinato o que não era de se estranhar já que ele representava uma ameaça para os planos de dominação de Aie outro ocorrido que reforça a hipótese de assassinato é que logo após a morte de Tutankhamon sua esposa Anke Zenamon mandou cartas para o rei dos hititas pedindo para que ele enviasse um de seus filhos para se casar com ela e ser coroado faraó do Egito os hititas e egípcios sempre foram inimigos o que mostra que o pedido de Anke Zenamon foi motivado por medo e urgência com relutância o rei hitita enviou um de seus filhos para encontrar Anke Zenamon mas misteriosamente esse príncipe nunca chegou a entrar no Egito tendo provavelmente sido assassinado por espiões novamente amando de Aie Anke Zenamon por fim teve que se casar com Aie muito provavelmente contra sua vontade poucos meses depois de ter se casado com Aie a pobre Anke Zenamon morreu abruptamente não sendo difícil deduzir que também tenha sido por ordem do cruel Aie apesar de não ter realizado grandes feitos Tutankhamon teve uma grande importância para a história do Egito a sua tumba apesar de ser pequena comparada com a de outros faraós estava quase intacta quando foi encontrada o túmulo de Tutankhamon foi encontrado no Vale dos Reis em 1922 pelo arqueólogo britânico Howard Carter o fato de que o túmulo não ter sido violado por ladrões deu origem a famosa lenda da maldição de Tutankhamon que dizia que se alguém violasse o túmulo do faraó sofreria uma morte terrível no túmulo foram encontradas três ânforas de vinho sendo uma delas de vinho branco além de uma daga cuja lâmina foi confeccionada com ferro de meteorito também estavam no túmulo cestas de cereais joias roupas estatuetas do deus Anubis e duas pequenas múmias de fetos do sexo feminino que supostamente eram filhas de Tutankhamon nascidas de maneira prematura a múmia de Tutankhamon estava guardada em três sarcófagos o menor que guardava o corpo do jovem faraó era feito de ouro apesar de curta a história de Tutankhamon é repleta de assassinatos traições e intrigas mas sem dúvida é digna de ser conhecida e lembrada até os dias de hoje quanto ao regente Aie ele parece ter morrido de velhice e como não tinha herdeiros foi sucedido pelo general Horemeb apesar de ser um militar foi aceito de bom grado pelo povo para assumir o cargo de faraó já que ele havia servido muito bem ao Egito em suas guerras a história do Egito ainda sofreria muitas reviravoltas no futuro e a chegada do famoso faraó Ramses II traria temor ao coração dos inimigos do Egito as grandes pirâmides do Egito permaneciam firmes com o passar dos séculos e em seu esplendor monumental testemunhavam o esforço do povo egípcio para manter a glória de seu império após o trágico reinado do faraó Tutankhamon o Egito passou a ser governado por um antigo general chamado Horemeb durante o reinado de Horemeb ele reestabeleceu a ordem no Egito criando leis mais rígidas que incluíam como punição para crimes cortar o nariz do malfeitor e exilá-lo no deserto Horemeb continuou a lutar para reestabelecer o culto aos deuses antigos e tentou até mesmo apagar os registros do reinado de Akhenaton se referindo ao antigo faraó como um demônio que veio para destruir as crenças nos verdadeiros deuses Horemeb não tinha herdeiros e por isso nomeou como sucessor ao trono Ramses I que era seu amigo próximo e também general do exército egípcio Ramses I assumiu o trono com cerca de 50 anos de idade e reinou por apenas dois anos sendo substituído por seu filho Sete I Sete I guerreou contra os hititas e conquistou a cidade de Kadesh com isso os hititas entraram em um acordo de paz com os egípcios que durou cerca de 15 anos Sete I recuperou outros territórios que pertenciam ao Egito antes do reinado de Akhenaton mas seu reinado também seria breve já que ele faleceu com apenas 40 anos de idade a múmia de Sete I é considerada uma das mais belas e bem preservadas encontradas até hoje sendo mantida atualmente no museu egípcio do Cairo o sucessor de Sete foi seu filho o famoso Ramses II existiram 11 soberanos com o nome Ramses na história do Egito mas apenas Ramses II é chamado de Ramses o Grande ele é considerado o maior faraó do Egito e seu reinado foi o mais próspero e o mais longo da história egípcia quando Ramses II tinha por volta de 10 anos de idade seu pai o levou para acompanhá-lo em suas campanhas militares onde Ramses presenciou batalhas na Líbia Canaã e Sinai no início de seu reinado ele foi até região da Fenícia com a intenção de marcar novos limites para os territórios egípcios no entanto ele adentrou no território dos hititas e clamou para si terras que foram conquistadas na época de Tutemes III esse ato foi encarado como uma ofensa pelos orgulhosos hititas e a guerra entre os dois impérios recomeçou novamente o reino dos hititas convocou um grande número de soldados e pediu reforços de cidades e povoados aliados aos hititas por sua vez Ramses II também tinha um exército numeroso composto por soldados egípcios e mercenários africanos e libaneses Ramses tinha uma personalidade forte e impaciente o que levou a tomar a iniciativa e marchar em direção a cidade de Kadesh que havia sido retomada pelos hititas o exército egípcio estava disposto em quatro divisões que apesar de serem numericamente inferiores aos hititas eram mais bem treinadas e disciplinadas foi então que dois soldados hititas se entregaram aos egípcios eles se diziam ser desertores mas na verdade eram espiões após conquistar a confiança dos egípcios os espiões passaram a falsa informação de que o exército hitita ainda estava longe de Kadesh Ramses quis agarrar a oportunidade de retomar rapidamente a cidade e avançou apenas com sua guarda pessoal e uma divisão de seu exército enquanto o restante das forças egípcias seguiam em marcha mais lenta já próximo a cidade de Kadesh Ramses se deu conta de que havia caído em uma armadilha os hititas surgiram de diferentes direções e cercaram as tropas egípcias este evento tão inesperado ficou registrado como a primeira emboscada militar que se tem registro na história mesmo cercado Ramses e sua guarda pessoal utilizaram suas carruagens de guerra e realizaram a façanha de abrir caminho entre as tropas inimigas quebrando o cerco enquanto soldados da infantaria egípcia continham o avanço dos inimigos Ramses conseguiu se reagrupar com as outras divisões de seu exército que vinham em seu auxílio e lançou um contra-ataque que dispersou rapidamente os hititas neste dia o rei dos hititas perdeu o próprio irmão que foi morto durante a batalha por fim as duas forças recuaram ambas com muitas baixas e soldados exaustos Ramses recuou para o Egito e o rei hitita para o norte de seu território tecnicamente a luta havia terminado em um empate mas ambos os líderes declaravam terem saído vencedores da batalha após mais alguns anos de conflitos e hostilidades o Egito finalmente assinou um tratado de paz com o império hitita algo realmente marcante já que este foi o primeiro tratado de paz documentado na história este tratado de paz também foi motivado pela crescente ameaça do império assírio que vinha se fortalecendo cada vez mais e já demonstrava ser um perigo tanto para os egípcios quanto para os hititas no tratado de paz foi firmado um acordo onde o império egípcio e o império hitita prometiam dar apoio mútuo contra ameaças externas algo que sem dúvida atrasou o avanço dos assírios durante algum tempo essa experiência de quase ter sido derrotado tornou Ramesses II mais sábio e cauteloso e durante seu reinado ele manteve a aliança com os hititas Ramesses teve muitas esposas a principal foi Nefertari que era sua esposa favorita e teria lhe dado seis filhos quatro meninos e duas meninas Nefertari também teve participação em negociações políticas principalmente se correspondendo com a rainha dos hititas por mais estranho que pareça Ramesses II ainda teria se casado com três ou quatro de suas próprias filhas mas existem discussões quanto isso ser realmente verdade ainda durante o reinado de Ramesses II as cidades cresceram em tamanho e população além de terem sido construídos muitos templos e construções de diversos tipos trazendo mais prosperidade para o Egito nos dias de hoje o nome Ramesses II ficou famoso por ter sido usado em adaptações de Hollywood onde ele era apontado como sendo o faraó do êxodo bíblico responsável por aprisionar e escravizar os hebreus no Egito no entanto estudos mais completos apontam que o faraó do êxodo provavelmente tenha sido Tutemes III Ramesses II teria morrido com mais de 90 anos de idade algo bastante incomum para aquela época após a morte de Ramesses o Egito novamente entrou em um período de instabilidade pois seus filhos morreriam de maneira abrupta e o trono egípcio ficava vazio com frequência algo muito perigoso para uma nação tão poderosa por fim a responsabilidade caiu sob Mernaptah o décimo terceiro filho de Ramesses II Mernaptah já tinha mais de 60 anos quando assumiu o trono e não tinha o vigor necessário para governar o grande número de cidades e províncias que compunham o poderoso Império Egípcio com o governo enfraquecido os sacerdotes do templo de Amon passaram a ganhar mais poder político já que eles pregavam serem o elo entre os deuses e o povo comum para complicar ainda mais as coisas a riqueza do Egito estava atraindo olhares gananciosos de outros reinos e o Egito passou a ser atacado por piratas vindos do litoral das ilhas gregas e da Anatólia Ocidental estes piratas ficaram conhecidos como o povo do mar o povo do mar não foram piratas comuns a brutalidade e a frequência de seus ataques desestabilizaram a economia de governos de grandes impérios da Idade do Bronze eles destruíram quase todos os reinos minóicos e micênicos e terminaram de devastar o Império Itita que já estava bastante enfraquecido por conta de constantes guerras civis não se sabe ao certo se o povo do mar era uma tribo única ou uma confederação de tribos que se uniram para saquear e invadir o oriente próximo o fato é que eles eram numerosos habilidosos marinheiros e ferozes combatentes em terra firme acredita-se que as invasões dos povos do mar tenha sido motivado por desastres naturais muito provavelmente terremotos e maremotos devastaram as ilhas do mar Egeu e regiões costeiras da Grécia e Turquia esta mesma onda de desastres naturais desestabilizou grande parte dos reinos dominantes e foi responsável por causar o declínio da civilização minóica na ilha de Creta o faraó Merneptah conseguiu deter a invasão do povo do mar esta batalha ficou conhecida como a batalha do delta mas somente alguns anos depois o faraó Ramses III conseguiu efetivamente expulsar os povos do mar do Egito os povos do mar seguiram devastando e dominando territórios na Palestina tamanho foi o impacto destas invasões que é atribuído aos povos do mar serem a razão do colapso da idade do bronze por fim por fim Ramses III seguiu a tradição egípcia de transformar inimigos em aliados e assim como foi feito com os núbios e líbios o Egito passou a contratar mercenários que faziam parte do povo do mar Ramses III foi um faraó forte mas ainda assim seu reinado foi turbulento em diversos aspectos ele acabou sendo assassinado aos 65 anos de idade em um golpe de estado promovido por uma de suas esposas que pretendia ter o seu filho como próximo herdeiro do trono o Egito estava financeiramente exausto seus cofres foram drenados pela guerra contra os invasores piratas a situação estava tão ruim que os alimentos estavam sendo racionados para a população e foi durante este período que ocorreu a primeira greve trabalhista da história quando os trabalhadores de diversas áreas não receberam seus grãos se recusaram a voltar a trabalhar para o faraó o Egito entrou em um declínio vertiginoso onde fome violência e corrupção devastou o império por cerca de duas décadas o Egito ficou dividido novamente em diferentes dinastias e líderes ambiciosos lutavam pequenas batalhas por domínios de território levando o Egito a entrar em uma fase conhecida como o terceiro período intermediário durante este período o caos reinou e parte do Egito foi comandada por faraós de origem libanesa enquanto a outra parte era governada por faraós de origem núbia os ardilosos sacerdotes do templo de Amon aproveitaram-se da situação e tomaram controle da cidade de Tebas e outros territórios próximos foi então que os assírios souberam tomar proveito da queda do Império Itita e do enfraquecimento do Império Egípcio e invadiram o Egito conquistando cidades onde colocaram governantes assírios para controlar a população agora sob o domínio de forças estrangeiras o outror orgulhoso Império Egípcio estava subjugado impotente mas este ainda não seria o fim de sua história e muitos acontecimentos inesperados ainda aguardavam ao longo de sua história o Egito passou por períodos de glória e poder mas também enfrentou grandes dificuldades durante as terríveis secas que traziam fome e sofrimento as riquezas do Egito também atraíam a atenção de muitos reinos poderosos e não faltaram inimigos dispostos a invadir os territórios dos egípcios em 525 antes de Cristo os persas invadiram o Egito sob o comando do rei Cambice II os persas já haviam derrotado o império babilônico e nada parecia satisfazer suas ambições por novos territórios o domínio persa sobre o Egito durou até 332 antes de Cristo e este domínio foi derrubado por um conquistador jovem ambicioso seu nome era Alexandre o Grande Alexandre parecia ser imparável ele vinha conquistando cidade após cidade e era capaz de vencer batalhas mesmo em condições desfavoráveis para seu exército ele já havia dominado muitos territórios persas e após derrotar o rei Dario III em uma batalha situou a cidade de Tiro que ficava na Fenícia após um cerco difícil a cidade foi tomada Alexandre destruiu a cidade toda como punição por não terem se rendido Alexandre e seu poderoso exército seguiram para o Egito e o governante persa que comandava o Egito teve o bom senso de se render sem oferecer muita resistência Alexandre foi recebido pelo povo egípcio como um libertador e foi proclamado como sendo filho do deus Amon recebendo muitas riquezas dos egípcios Alexandre ficaria pouco tempo no Egito mas durante sua estadia fundou a cidade de Alexandria que viria a se tornar uma das cidades mais importantes do mundo antigo e se tornaria capital do Egito pelos próximos mil anos com o domínio do Egito assegurado Alexandre partiu em direção à Mesopotâmia para atacar o coração do Império Persa após a morte de Alexandre o Grande o governo do Egito ficou a cargo do general macedônico Pitolomeu I que se declarou faraó do Egito e deu início à dinastia pitolomaica a influência da cultura grega trazida pelos macedônios afetou a maioria dos aspectos da vida egípcia no entanto isso ocorreu de maneira natural já que os governantes macedônios respeitavam e incentivavam os costumes tradicionais do Egito com o passar dos anos os faraós de origem macedônia eram representados como se fossem egípcios casamentos entre gregos e egípcios se tornaram comuns e até mesmo os deuses de ambas culturas foram mesclados como é o caso da divindade que recebe o nome de Amonzeus os equipamentos militares dos egípcios assumiram quase que em sua totalidade o estilo grego e até mesmo os barcos de comércio e galés de guerra também passaram a ser construídos no estilo grego que era mais avançado e robusto todos os faraós masculinos deste período da história egípcia usaram o nome de pitolomeu como forma de homenagear o fundador da dinastia pitolomaica os pitolomeus estabeleceram uma grande linha de comércio principalmente marítimo e isso tornou o Egito próspero novamente também durante a dinastia pitolomaica foi construída a famosa biblioteca de Alexandria que continha milhares de papiros e placas de argila com os mais diversos registros e estudos como matemática filosofia e arquitetura o reino pitolomaico entrou em declínio durante o reinado de pitolomeu quarto que acabou se provando um rei detestável preguiçoso para com os assuntos da política facilmente corruptível e de caráter cruel ele ordenou que matassem membros de sua família incluindo seu irmão seu pai e sua própria mãe no final do reino pitolomaico o Egito estava em um completo caos político muitos faraós da dinastia pitolomaica eram tiranos cruéis e os próprios membros da família real constantemente assassinavam uns aos outros enquanto o Egito passava por mais um período de turbulência uma nova ameaça vinda do mar mediterrâneo voltou sua atenção para a terra dos faraós Roma já havia conquistado vastos territórios em boa parte do continente europeu e buscava expandir ainda mais os seus domínios foi então que o senado romano decidiu intervir na situação política dos egípcios já que Roma dependia bastante dos grãos que eram exportados pelo Egito e se ocorresse outra guerra civil Roma ficaria com falta de alimento para suas legiões a famosa Cleópatra não foi a primeira de seu nome a eternizada rainha do Egito era na verdade Cleópatra Sétima ela fazia parte da dinastia pitolomaica sendo descendente direta de Pitolomeu I logo na infância estudou com professores gregos e foi instruída nos cultos religiosos das diferentes culturas dizia-se que Cleópatra sabia falar oito línguas diferentes Cleópatra se tornou rainha aos 18 anos de idade e apesar de dividir o poder com Pitolomeu VIII que era seu irmão mais novo ela parece ter arcado sozinha com os problemas do reino logo no início de seu reinado ela enfrentou problemas sérios o Egito atravessava um extenso período de seca e a fome havia se instalado com o passar do tempo o irmão mais novo de Cleópatra passou a se impor cada vez mais contra sua irmã ele era apoiado por seus tutores de infância e outros nobres que preferiam um governante masculino Cleópatra teve que se casar com Pitolomeu VIII mas o casamento teria sido meramente simbólico já que ambos nunca se deram bem e também nunca consumaram um matrimônio Pitolomeu VIII por fim destituiu Cleópatra de seu cargo e passou a reinar sozinho isso causou uma grande agitação na população e é claro que Roma estava de olho em tudo isso em 48 a.C. Júlio César chega ao Egito com suas tropas ficando hospedado no palácio de Alexandria Cleópatra já conhecendo a fama do general romano não perdeu tempo e buscou se alhar a ele Cleópatra obteve sucesso em suas negociações com Júlio César e ambos se tornaram aliados e amantes restava agora derrubar o irmão usurpador e recuperar o trono do Egito César convocou tropas para sitiar Alexandria e muitas escaramuças se seguiram entre romanos e as tropas de Pitolomeu VIII por fim uma grande batalha ocorreu na margem oeste do Nilo Pitolomeu VIII possuía cerca de 20 mil homens enquanto Júlio César estava em menor número ainda assim César avançou com seu exército contando que reforços gregos chegariam para se juntar a ele na batalha ambos os exércitos avançaram por terra enquanto seus barcos seguiam pelo Nilo seria uma batalha travada tanto em terra quanto na água com César e Pitolomeu acompanhando os movimentos das tropas enquanto navegavam em suas respectivas embarcações a batalha em terra foi brutal as tropas de Pitolomeu estavam em terreno mais alto e conseguiram fazer os romanos recuarem muitos soldados romanos fugiram nadando em direção aos barcos e em meio a confusão a gala de César acabou virando com o peso dos homens que subiam pela lateral o próprio Júlio César teve que sobreviver nadando até as margens do rio Nilo no auge dessa confusão os gregos chegaram para apoiar César os romanos conseguiram reagrupar suas tropas e contra atacar e com a ajuda de aliados gregos tomaram o acampamento egípcio onde estavam as tropas de Pitolomeu com essa reviravolta foi a vez das tropas de Pitolomeu fugirem para os barcos egípcios fazendo com que as embarcações de Pitolomeu virassem Pitolomeu não teve a mesma sorte que César e morreu afogado devido a sua armadura pesada e seu corpo foi arrastado para o fundo do Nilo após essa batalha Cleópatra foi restituída ao trono e grande parte dos que haviam tramado contra ela foram presos ou executados em 44 antes de Cristo Júlio César é assassinado no senado de Roma e algum tempo depois Cleópatra buscou uma nova aliança com general Marco Antônio Marco Antônio e Cleópatra se casaram mas Roma nunca considerou esse casamento oficial já que Marco Antônio já era casado com uma romana Marco Antônio ainda cedeu para Cleópatra vastos territórios que pertenciam a Roma e no seu testamento dizia que queria ser enterrado em Alexandria essa foi a gota d'água para o senado romano que permitiu que o general Otaviano entrasse em guerra contra Marco Antônio e Cleópatra para tentar revidar isso Cleópatra combina seu exército com o de Marco Antônio e monta a maior frota naval que já havia sido vista até então eles arparam em direção a Grécia onde foram interceptados pela frota de navios romanos e a batalha que se seguiu no mar foi desastrosa para Marco Antônio e Cleópatra sua frota foi destroçada pelos romanos e por sorte ambos conseguiram escapar com vida um ano depois Otaviano sentiu Alexandria e derrotou sem muita dificuldade as defesas da cidade destruindo assim de uma vez por todas os planos e as ambições de Marco Antônio e Cleópatra Cleópatra foi uma mulher muito poderosa ela conseguiu manter o Egito unido e durante toda sua vida o protegeu de ser engolido por Roma a vida e a personalidade de Cleópatra foram tão marcantes que servem de inspiração até os dias de hoje após milênios de existência batalhas memoráveis e intrigas políticas o Egito faraônico perde sua independência e se torna mais uma província sob o domínio romano o legado deixado pelos antigos egípcios é extremamente valioso para a história da humanidade e sem dúvidas o Egito continua a ser lembrado como o lar de uma das maiores civilizações que já existiu e sem dúvidas e sem dúvidas e sem dúvidas